Olá pessoal, nós estamos aqui em Santana do Parnaíba hoje com a exposição de orquídeas que começou na sexta-feira, termina hoje às 17 horas. É uma exposição, não é grande exposição, mas uma exposição de qualidade muito boa. Então temos plantas excelentes, tem uma variedade muito grande de exposição. Aqui do lado nós temos as vendas, são 4 ou 5 produtores que estão vendendo a preços acessíveis. Mas quem veio, tenho certeza que ficou feliz. E se prepare para o ano que vem que terá a mesma coisa, ok? Pessoal, essa sala aqui nós temos as plantas do Orquidário Sociedade Bandeirinha de Orquídea, que não é um orquidário, é uma sociedade. Então temos plantas deles, temos planta também do Cipó, que é um orquidário de piedade. Tem o pessoal de Indaiatuba também, que tem plantas aqui, que é o Marcão e outro pessoal. São essas plantas, que são Indaiatuba. Então temos planta de produtores também, de alguns, que é o Orquidário Sacai. Então dá para ver que tem uma gama de plantas, e plantas diferentes, tá? Se vocês forem olhar pelo que vocês estão vendo agora no vídeo, vocês vão ver que não é tudo o mesmo tipo de planta, não é só um tipo, só de hidróbio, só catreia. Você tem tudo. Pena que algumas plantas já murcharam com essa estanhope, que é uma coisa muito bonita, mas já murchou a flor, porque a flor, já com esse calor que está, acabou murchando e perdemos a flor. Infelizmente. O Vandopsis está muito lindo, é uma planta que está muito bonita também. Não é fácil achar em disposições, não é toda. Uma planta muito bonita também é a cineta. Ela é muito afim da estanhope. Ela é bem acineta. É uma planta muito bonita. Uma folhagem também. Uns deidróbios fabulosos, que é o tamanho desses deidróbios. Tem bastante deidróbios. Agora também é época de encíclia, temos muita encíclia ainda para vocês verem. Epicatleia, outra plantinha que isso aqui já foi epidêndro. Outra catleia ziana, bonita, que é a catleia zap. Zip, desculpe. Lélia crispa. E agora é a catleia crispa, né? Esse pessoal, esse pessoal de Dayatuba, que é a Aio. Que infelizmente esse ano não vai fazer exposição, porque normalmente nesta época eles fazem a exposição deles. Começo de dezembro, aqui precisa da época. Esse ano eles não estão fazendo. Aqui é o tílio catatante. É uma híbrida, uma mistura que fizeram. Isso veio da região do Havaí, parece que é produzida lá. Sabe, eu tenho um comentário. Olha, o novembro começa, vamos dizer, plantas nacionais mais as catleias purpuratas. Hoje catleia purpurata, tá? É o forte delas. Ainda nós temos bastante deendróbios, tá? Os deendróbios já foram mais para setembro, mas ainda tem o restício. Tem muitas mais. As variedades de deendróbios, né? Que são esses. Esse deendróbio aqui também é outro tipo, tá vendo? Deendróbio limão. Então ainda tem vários deles. Nós temos bastante. Tem lodgésia ainda. É a época típica da cheira de coco que a maxilaria tem, noifólia. Essa é bem escura. Essa já é um tipo de gréces. Aqui começa a ter uma variedade grande. Nós temos tipicamente, não é uma só. Não é mais ou menos como chega agosto, que nós temos mais as plantas asiáticas, que é as cacilogines, os deendróbios, que é a época mais deles mesmo, tá? Nessa sala aqui nós estamos com as plantas do núcleo orquidófilo aqui de Santana do Parnaíba, do núcleo orquidófilo Castelo Branco. Então aqui são as plantas da sociedade que estão promovendo essa exposição. Vocês podem ver que vocês vão ver muito a predominância de uma espécie. Vocês têm muita variedade, uma variedade muito grande. Essa planta está muito brilhante, vocês castem. Aí nós temos plantas nacionais e muita planta também estrangeira, tá? Plantas asiáticas, plantas da América Central. Tem uma boa gama de sapatinhos, né? O sapato é umas variedades bem distintas. O comum já se for, o que é o neano, floresce mais para agosto, setembro ainda. Essa época aqui já é mais as variedades. Aqui já tem alguns dendróbios. Tem alguma assim que chamou a atenção, senhor? Olha, tem várias plantas. Aqui nós temos o pódio. Então você tem esse sapatinho, está muito bom. É um pafiopédio, né? Esse é cipripédio. Mas você vê que tem um bigode bem comprido. É muito interessante essa planta. Essas são as plantas que ganharam o primeiro lugar em algumas categorias, tá? Nós temos... São seis categorias que a gente tem aqui, tá? E tem essas que são a espécie típica agora, né? Que é a purpurata, que começa agora e vai até o final do mês. Então, o que nós temos? A flor típica, que é a purpurata, nós temos... Primeiro lugar, essa aqui que é uma gasqueliana, tá? Isso aí é das catleias, tá? Nós temos de purpurata, aí já é. Primeiro lugar, essa purpurata alba. Nós temos, segundo lugar, essa outra purpurata venosa, rubra. E terceiro lugar, essa venosa, tá? O flâmia que também chamam, mas ela tem riscadinha. E de categoria micro, nós estamos com essa prerotális, essa ântera hoje, né? O dendróbio, este dendróbio gatom, que também está muito bonito. É uma planta híbrida, essa daí. Esses são os pós de primeiros lugares. Aqui a gente trabalha somente com quatro, cinco categorias. Se fosse fazer uma exposição pela Caob, a gente trabalharia com sete categorias. Mas aqui eles trabalham com menos, não é exposição coordenada, nem pela Caob, nem pela Uno, que também tem uma característica diferente de julgamento. Mas, em geral, o que se pega? As melhores plantas que estão na exposição e se faz um pódio com elas. Então, olha, uma planta que é rara, esta aqui, que é uma axilaria telufoli. Isso aqui dificilmente você vai achar por aí. Tem a venda aqui, o Lusgodac está vendendo mudas dela. Mas é uma planta que tem muito pouca no mercado. Então, ainda é difícil de achar. Mas ela está em primeiro lugar na categoria também, que é a telufola alba. Você vai achar muito a marrom. Esse é o cheirinho de coco que o pessoal comenta muito. Tem um cheiro de doce de coco. No julgamento aqui, teve plantas que foi difícil de ver. Esse deidróbion aqui, foi difícil de ser, de não levar para pódio. Só que pegou terceiro lugar. Outra planta que também está muito especial. Esse bubofilo falcato. Está muito bonito, está perfeito. É uma planta típica para pódio que a gente consegue, tá? Então, você começa a olhar planta por planta. Essa miltona expectável, está muito bonita também. Tem uma floração muito boa aqui. Essa já é a chileiriana. Essa só está com uma flor, não tem tanto valor assim, por ser uma flor só. Então, tem muita coisa. Olha, outra planta que está muito bonita, essa encicla. Porque agora é a época mais da encicla. Hoje tem muita encicla e agora florindo. Variedade de encicla é grande. É uma planta durável, perfumada. Uma planta que vale a pena nesse eterno orquidário. Irresistente, é uma planta muito diferente. Essa é outra encicla. Essa já é uma encicla mais rara, que é uma rã de alba. Você tem hidrobracteato, esse é alba, essa é a grande vantagem. Porque normalmente você tem ele, mas cor de rosa, violácio. Esse é alba, então isso já é uma raridade. Torna-se mais difícil de se achar, tá? Nós temos outra sala aqui, tem mais um pouco de plantas. Então, pessoal, nós estamos agora na outra sala. Aqui tem plantas do CPO, plantas de São Roque e mais algumas plantas do Cipó, que é o pessoal de piedade. O CPO é um dos clubes mais antigos de orquídea do Brasil, tá? Ele foi fundado acho que em 42, 45, bem antigo. Eles fazem sempre exposições no Jardim Botânico, periodicamente eles fazem, acho que duas ou três por ano. Duas por ano que eles fazem no Jardim Botânico. Aqui está o Cavalinho, que é o presidente lá, e o Manda-Chuva lá dentro. É orquidófilo novo, ele já deve ter uns 60 anos de orquidofilia. Comerinho, bate o papo aqui sobre as suas plantas aí do Círculo. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui na exposição aqui de Santana do Panaíba, do núcleo orquidófilo Castelo Branco. É um show de plantas especiais aqui. Quem puder correr, que é só hoje, hein? Você só tem a oportunidade de ver todas essas plantas bonitas aqui. E estamos aqui encontrando, você pode focar aqui, meu amigo Érico Ron, que é sócio do CPO. E é um prazer muito grande estar com ele aqui, trocando umas ideazinhas aqui. Muito obrigado. Plantas nossas. Plantas nossas aqui tem algumas poucas purpuratas, que estão super atrasadas. Vamos florescer daqui uns 10 dias. Purpurata alma, alguns híbridos, Varneri. Essa aqui muito bonita, canhame na cerulha. Brasso Cattleya Litoralis, uma planta muito difundida ali, encontrada in natura, limbiertioga, um híbrido natural, né? Brasso Cattleya Litoralis. Brasso Cattleya Litoralis, aqui para vocês verem, micro, que está muito em moda agora. A coisa mais bonita aqui, Cattleya Máxima Cerulha. Umas coisinhas muito bonitas aqui. E é isso aí. Muito obrigado pela... poder passar para vocês algumas coisinhas aqui. Devolvo ao meu amigo Hamilton, para continuar a reportagem. Bom, pessoal, o Cavalinho acabou de falar o que tem, então vocês podem verificar uma coisa. Se vocês olharem essa banca, a maior parte das plantas são diferentes. Você pega tanto a nossa banca, que é aqui do São Roque, que é a minha sociedade, você pega o CPO, a variedade de plantas são diferentes. Então, é isso que eu gosto em uma exposição, é quando há uma variedade muito grande de espécies diferentes. Porque se você chegar em uma exposição e você só tem Cattleya Valqueriana, só tem Purpurata, só tem Dendróbio, fica muito monótono. E você acaba não conhecendo. Então, aqui você tem planta para todo gosto. Porque tem o pessoal que gosta de micro, tem o pessoal que já gosta das Brássias, o pessoal gosta das Cattleyas. E nós temos praticamente todos esses tipos de plantas representadas aqui. Então, é isso, pessoal. Eu acho que por hoje é só. Hoje nós estamos com muito... O pessoal está falando de mais de micro, tá? Infelizmente, nós temos poucas micro nessa época florida. Nós vamos estar um pouco mais para frente, florida, tá? As nossas micros. As nossas, eu digo, aqui da nossa Serra do Mar, é uma das regiões mais ricas de micro-orquídea. Serra do Mar, Estado do Paraná, Santa Catarina, tem muita micro diferente. A micro que a gente consideraria seria a planta aqui. A flor tem menos de um centímetro e a planta também tem por volta de um a dois centímetros. A planta seria as folhas dela, assim, tá? Isso consideraria micro. Aí você já tem as pequenas orquídeas, que seria o caso, essas sofronites. Essas seriam plantas pequenas, tá? E daí você vai... E aí tem as grandes, né? Aí você já começa com as catreias, com as purpuratas. Aí já são plantas de porte alto, muito mais ornamentais, tá? Que elas têm mais um valor muito mais comercial do que uma micro. Uma micro tem mais o interesse botânico daquele pessoal que gosta de cultivar a plantinha. Aquela, ela entra aí com orquídea pequena, com aquela semifânia. Então, você vai ver ela lá em cima. Essa é uma planta asiática, não é brasileira. Ela tem flores pequenas, mas a planta é grande. Então, o porte dela influi, tá? Aqui já tem um de sapatinho totalmente diferente, que é o Yadiano, ok? Então, basicamente, o grosso modo é isso que nós temos. E olha, não deixe de participar. Deixe aproveitar e falar mais uma. Vai ter exposição no final de semana que vem em Campinas. Procurem o site que vocês vão achar essa exposição. É o Círculo Orquidófilo Campinense, tá? É uma exposição muito boa, também grande. Já é de maior porte do que aqui. Uma sociedade que tem por volta de umas 20 sociedades, no milho 25. Aqui nós estamos com 8 sociedades, 5 a 8 sociedades participando. Então, isso aí diminuiu o porte, mas também o espaço deles é menor. Mas é uma exposição muito bonita, vale a pena, pertinho de São Paulo. Vale a pena que vocês terem vindo. Posso perguntar mais uma vez para o senhor? Sempre eu gosto, o senhor comenta, como funciona a exposição, que é uma associação de amigos, não é verdade? Veja bem, a exposição pessoal se reúne, normalmente a gente tem reuniões uma vez por mês, duas vezes por mês, tem sociedade que tem toda terça-feira. Nessa sociedade o pessoal leva as plantas, a gente faz uma pequena exposição, há um comentário sobre cada planta que é levada, maneira de cultura, a qualidade da flor, uma outra maneira de substrato. Então, se faz um comentário geral. Isso em todas as sociedades são assim. E, periodicamente, uma vez, duas vezes por ano, o pessoal faz uma exposição. Essa exposição, você vai fazer uma exposição, você teria, vamos dizer, a tua sociedade sem poucas plantas para apresentar. Para aumentar isso, a gente chama as sociedades congeladas, as sociedades vizinhas, até de longe. Cada uma trazendo sua base de 30, 40 plantas, você chama 10, você tem 300, 400 plantas a mais. Então, você realmente forma um buquê muito grande. Você chama as sociedades que estão em outra área, vamos supor, climática. Você vai chamar o pessoal de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma região quente. Então, você traz as plantas de lá, são plantas um pouco diferentes das plantas que florescem aqui na nossa região, Santana do Parnaíba. São Roque já é uma região um pouco mais fria. Então, isso você pesca, você vai ter uma variedade muito boa de plantas cada vez. Agora, as sociedades todas são regidas com o estatuto. E eles promovem exposições periódicas. É gostoso, porque esse intercâmbio de informações entre os sócios é o que ajuda demais a judofilia e tornar mais apaixonante o hobby. É um hobby gostoso. Eu sou apaixonado. Obrigado. Meu nome é Abilton Braga. Eu sou sócio da Sociedade de São Roque, Sociedade Orquidópolis de São Roque. Nós nos reunimos todo primeiro e terceiro domingo do mês no Orquidário Mailasque. Quem quiser ir, as portas estão abertas. Paga nada. Vamos lá. Tem um cafezinho sempre. Na parte da manhã. No primeiro e terceiro domingo nós estamos lá. O Orquidário Mailasque, quilômetro 55 e meio da Raposo Tavares. Estão todos convidados. Apareçam. Se eu não pergunto para o senhor, como o pessoal consegue localizar na CAOB o site para saber quando irão ocorrer as exposições para participar? Então, se você quiser ver na CAOB, você entra no site, é C-A-O-B, CAOB. Aí dentro desse... Se abrir o site, aí você vai ter... Tem um lugar lá que estão os calendários. Os calendários te dão exposições do ano inteiro. Mês a mês, nos locais que vai ter exposições. Aí é só procurar por ali que você vai saber o endereço da exposição. Então, todo mês sai o calendário com as exposições, com o local, tudo certinho. E tem um geral, onde não sai especificado cada exposição. Isso só sai no mês. De um jeito que eu pergunto para o senhor, como que uma associação pequena pode se filiar hoje à CAOB? Não há problema, é só entrar em contato. É que tem a anuidade, que hoje está em R$ 890, R$ 866, essa anuidade que se paga para a CAOB, para ela publicar os boletins, fazer constar no site dela todas as exposições, pessoal, ganhadores. Você tem um ranking das sociedades que estão lá dentro. Classificação por número de plantas expostas, por qualidade das plantas que levou. Então, é um trabalho para divulgação de cada sociedade. É interessante estar aí também, pelo fato que, às vezes, a pessoa está em uma cidade e ela já não sabe que tem uma sociedade em cidade. Porque tem sociedades que não fazem exposições periodicamente. Mas para os sócios é interessante, para o pessoal que conhece, porque o que eu vejo é o seguinte, quando você começar a participar de uma sociedade, você vai sentir muito mais interessante o teu cultivo de orquídeas. Quando você está sozinho com a sua casa, com as suas plantas, todo mundo acha bonito, mas a interação é muito pequena. Quando você faz parte de uma sociedade onde você tem um grupo de amigos que todos congregam a mesma coisa, é muito mais gostoso. Dá um outro impulso àquilo. E você aprende muito mais porque todos vão te ensinando o próprio bate-papo, a troca de informações que é muito importante. Por isso, eu faço parte da sociedade desde 67. Não me arrependo. Tem gente que acha que a sociedade tem muito... Toda sociedade, todo grupo, você vai ter aquelas pessoas que estão, às vezes, do grupo. Mas eu acho que tudo isso a gente deve levar em conta. No serviço, você tem esses problemas também. Mas é só levar em conta, não esquentar a cabeça. Por isso, tocando a vida, usando o que tem de bom, esquecendo que não te agrada, tá? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto